Boa noite. O teste que detecta o Zika vírus em 20 minutos ainda não tem previsão para chegar à rede pública. A Secretaria Estadual de Saúde aguarda a liberação de 7 milhões de reais para iniciar a produção em alta escala. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acompanhou de perto o funcionamento do teste que detecta o Zika vírus em 20 minutos. Com apenas uma gota de sangue do paciente, o exame confirma a presença de anticorpos no organismo, mesmo sem os sintomas da doença. O método foi desenvolvido aqui na Bahia e deve ser distribuído para todo o país através do SUS. Atualmente, o único exame disponível no Sistema Único de Saúde, chamado de PCR, só é capaz de fazer o diagnóstico na fase mais aguda da doença, quando os sintomas estão evidentes. Apesar de já ter sido liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o governo federal ainda não tem uma previsão para que os testes cheguem na rede pública. A Secretaria Estadual de Saúde espera a liberação de 7 milhões de reais para iniciar a produção em alta escala. Eu posso dizer para vocês que o período mais longo já passou e estamos muito próximos para oferecer essa novidade tecnológica para o Sistema Único de Saúde de todo o país. O ministro da Saúde assegurou um investimento de 6 bilhões de reais para o diagnóstico do Zika vírus. Somente na Bahia, de janeiro a maio deste ano, mais de 46.300 pessoas já procuraram o SUS com suspeita da doença, que tem assustado os gestantes após a confirmação de que o vírus é responsável pelos casos de microcefalia em recém-nascidos. Inicialmente, cerca de mil kits devem ser produzidos pela Bahia Farma para o SUS, mas a expectativa é chegar até 500 mil por mês. Nós vamos aguardar a negociação de preço, ver o volume que podemos comprar e estabelecer as populações de risco que serão atendidas em primeiro lugar. Como já tem a liberação da Anvisa, os testes já podem ser comercializados na rede privada. Tem toda uma tecnologia envolvida ali, que a partir do momento que você passa de 100 para 200, para 500, não é uma mudança só matemática, é uma mudança no escalonamento tecnológico. O que nós estamos fazendo é realmente nos provisionar e nos programar para que possamos atender o ministério com a qualidade, com a necessidade e no tempo necessário. E aí Forem contra...